Lique é terra Lique é terra Lique é terra Lique é terra Não tem casa, não tem corre, bicicleta Não tem mota, não tem style Tudo enquanto não tá vrado ou descatota Não tem cana, não tem croque Não tem ponte, estomperote Lique é terra, não tá sabe malta Está tudo pra ir largote Não tem criolas, não tem loura Tem morena, tem chinesa, café que leite Não os cuscuz, não os cachupa Tá na mesa, não tem morena Coladeira, não tá pila Fu nanás, pá de cabeça, larga Corpo, sonda sapa, cagar Lique é terra 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 Lique et terre J'aime c'est que me lique et terre Lique et terre Homos, lique et terre Lique et terre J'aime c'est que me lique et terre Não tem casa, não tem corre, bicicleta, não tem mota Não tem style, tudo enquanto, não te haverá dor, desca-tota Não tem cana, não tem groco, não tem ponte, estomperote Lique et terre, não ta sabe, malta, está tudo pra ir largote Não tem creolas, não tem loura, tem morena, tem chinesa Café que lê-te nos pôs cus, nos cachupa, tanamés Não tem morna, coladeira, não ta pila Afunanás, quatro cabeças, larga a corpo Sonta, sapa, cagar Homos, lique et terre Lique et terre Homos, lique et terre Lique et terre J'aime c'est que me lique et terre 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 Obrigado.